O vizinho serra, ele veio e vai fazer show amanhã, já se prepara. Tudo bem? Olha, ele tava, prazer todo meu. Ele tava aqui passando o som, a gente não queria que o intervalo terminasse, mas aí terminou e a gente tem você compartilhado com todo mundo. Isso aí, vamos lá, prazerzão tá aqui. Amanhã tem show. Amanhã tem show, o Teatro Aiva Vilma no Tatuapé, quero convidar todos vocês de casa que estão nos assistindo, convidar você também. Muito obrigada. Toda a equipe, toda a galera. E aproveitar, já vou aproveitar. Aproveita, aproveita, amorzinho. A gente tava ali conversando, ali atrás, e aí decidimos o seguinte, amanhã, dia 11, aquela pessoa que chegar com a mamãe, vem o VIP pra mamãe. Jura? A mãe vai ser VIP? É, vou fazer homenagem amanhã no Teatro Aiva Vilma a todas as mamães do Brasil. Você chegou com a mamãe, a mamãe é VIP. Olha, que presentão, não é? Vai passear com a mãe, tal. Tô reconhecendo esse moço e tal. Pai dele, o Miguel Neto. É, e pro pai fazer muito samba, né? Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Tivemos agora no dia 5, 5, 2 anos de falecimento dele. Já? É, 2 anos já, infelizmente, mas sim, é o ciclo natural da vida. Exatamente. A gente tem que entender que faz parte de todos nós, e todos nós estamos caminhando pra isso. Olha a foto de vocês dois. É, eu cabeludo. Não é? Você tá ficando cada vez mais parecido com o seu pai, homenzinho. Ele falava assim pra mim, corta esse dread aí, porque você não tá com cara de sambista. Ele tá com cara de cantor de reggae. Eu falava, calma aí, papai. Porque é, porque meu pai, você agora no dia 5, fez dois anos de falecimento, acabamos de perder também Bete Carvalho, que fez aniversário no dia 5 também. Que coisa, não? Que coisa. E lá em cima deve estar um sambão, né? Delícia. Eu fiquei sabendo que não vai ter missa do sétimo dia, né, Pré? Ela vai ter samba do sétimo dia. Samba do sétimo dia, né? Eu, assim, a gente ficou muito triste. Eu tinha um convívio muito grande com a Bete. Tinha? E já vinha passando por algumas coisas durante algum tempo, uma doença muito ruim. Mas ela nos deixou estar descansando. todo esse sofrimento que ela tinha. Eu tenho uma relação muito tranquila com a morte. Eu já perdi pessoas que eu, enfim, minha mãe é falecida e tal. E eu acho que assim, chega uma hora eu tenho que ir mesmo, né, Almirzinho? Eu só tenho tamanho, eu tenho medo. Mentira. Eu tenho medo da morte. Na verdade, o ser humano tem muito medo do que... Do desconhecido, né? Então, eu tenho medo, mas é aquela coisa tranquila, né? É como eu tenho medo de avião. Mas vai. Mas eu tô voando toda hora, indo pra lá. Não, não pode adiar disso, eu sou um eterno, meu Deus. Mais que nada, a gente encara a vida do jeito que a vida é e a gente segue. Do jeito que a vida quer, é, é, desse jeito. O que você vai cantar pra gente? Canta o que você quiser. Eu tô abrindo a olhar, um samba que é do meu pai e do Daniel Brasileiro. Em seguida, o primeiro samba que eu tive o prazer de compor com ele, que é a sedução. É uma música assim que marcou minha vida, marca minha vida. Eu sempre canto, eu lembro do meu pai. Então, fique à vontade, Almirzinho. Eu vou chamar meus coleguinhas pra gente ficar ali dançando. Tá bom, valeu. Tá bom,ahan. Curtindo. Vamos lá. E lá, 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 e lá. Canta comigo, todo mundo. Lá, e 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 lá. O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Que te amo demais Alô Polinário Eu só sei dizer que te amo Que te amo demais Vem comigo você de casa, samba aí Vem, eu não quero esse jogo novo Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas gilas numa assustada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, 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 lá Todo mundo sambando E lá, e lá, e lá, 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 lá Foi você Que me induziu a sedução E eu não tive a intenção de pecar Quando aconteceu, foi pra lá de bom Pra que se culpar, menina O segredo, você jovem é o velho demais Em pensar, perco a tranquilidade Você me queria, louca de prazer E eu te deixar na saudade Te amo tanto, me pega, me leva Seja como for Me põe no seu dedo, me faz ser eu Sem você comigo, é o pior castigo Minha vida sem vida, ela foi você Que elegância! Eu tava conversando com... Vem aqui, gente, todo mundo, porque tava todo mundo dançando ali Eu tava vendo de longe, mas que elegância! A gente tem a ter, né? Vindo mulher, é uma responsabilidade muito grande Nossa! Tá lembrado de mim? Olha! Será, tia? Você lembra? Não, o pai! É! Você foi quase meu filho! Você foi minha madrasta, né? Você lembra? Você quase... O seu pai já tive o a-fire, sabe? Ai, meu Deus do céu! Pra variar, né? Do que eu não tive, né? Mamãe, mamãe, mamãe... Papai, você não é danado, hein? É... Tudo bem? Tudo bem, tia? Tudo bem, tia? Obrigado, tia! Amanhã vai ter presente pras mães no show do Almirzinho Serra Pra quem é chegar com a mãe, a mãe... A mãe... Na faixa! Mãe não paga nada! Maravilhoso! Teatro Irma Viva fica no tatuapé! Contato... Contato para shows! Eu vou já dar o endereço do teatro pra quem quiser ir se divertir e ter uma noite especial, né? Isso, isso! Contato para shows do Almirzinho! 11-9-40-84-1810 11-9-40-84-1810 No Instagram, Almir Serra Oficial Tudo junto! Almir Serra Oficial Facebook também? Almir Serra Oficial Amanhã... Não imagina! Amanhã, dia 11, Teatro Sabadão Teatro Eva Vilma Show para homenagear os grandes nomes do nosso samba Fica no tatuapé! No tatuapé! Achei que tivesse o endereço aqui, não tem! Não tem! Enfim... De cabeça não tem! Eu também não tenho! Teatro Eva Vilma No dia 24 de maio, Teatro Raposo aqui em São Paulo Exato! E no dia 19 de junho, Salão Nobre do Clube Corinthians Saiu de vantagem! É corinthia também? Fala benguista, mas eu tenho um carinho muito grande pra... É, sonho! Tem, tem ali! Tem um parentesco! Eu sou montoso pro Corinthians é quando joga com o Flamengo Aí não dá! Tem que dar empate! Aí não dá! Tem que dar empate! Tem que dar empate! Mas fora isso... Eu gosto! Sou timão! Sou timão! Prazer enorme te receber, te conhecer pessoalmente Obrigado! Parabéns pelo trabalho! Obrigado! Sucesso na sua jornada! Pra todos nós! Vai com Deus! Amém! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!